então aqui como é que é o nome do lugar? Fornalha dos Holandeses Fornalha dos Holandeses, esse é o local que a gente está chegando, a Vila Velha Vila Velha de Pernambuco, vamos ver que atração que tem aqui, vamos ver Olha que casinha charmosa aqui ó, todo com telhado de chapéu Eu estou impressionada, estou impressionada com isso aqui gente, olha a raiz dessa árvore Para quem não conhece, essa fruta chama Toranja, eu acho que deve ser da família da Toranja É enorme, vamos lá Olha o tamanho O tamanho da minha mão Impressionante né Vai pesar uns 2 ou 3 quilos uma fruta dessa Provavelmente é feito o doce disso aqui né É Música 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 Legenda Adriana Zanotto